Vamos embora né Clube? Tem um pouco eu não gravo, mas vamos lá. O que você quer? Você está bem? Você está bem? Não, você está muito bem. Muito bem. Olha para mim. Preciso. Eu não era nascido para isso. Eu não merecia isso. Eu costumava ser um homem. Jeremias Compson. Compson está. Bom para você. Se isso é algo que lutar. Eles levam tudo para mim. Quem fez? Eles. E o que eles levaram? Minha vida toda. Minha vida toda. Minha forma de viver. Minha carreira. Eu roubi muitas coisas. Mas isso é muito bom para roubar. Minha vida toda. 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 Ol' Pistol... ...my ledger. Where's this house again? Comsonstead. North of Scarlet Meadows. Banks says I can't go near it. I'm living rough over by Eris Field. Well, if I'm ever out that way, I'll see what I can do. Time... Time is hell. I'm gonna throw it home. You can wait, there we go. Later, we go out, here my keer here. E lembra de filmando como está me salvando I never gonna get the hang of this I know you Oh, oh yeah You want a fitting? Gwen Hughes Start picking out a box for yourself If you don't got that money, you owe Leopold Strauss I don't I need more time Doesn't everybody That casket for you But you want another Wait, 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 wait I can get it for you But, uh Well, uh Come with me to the churchyard And stay close All right Oh, this ain't right I mean, I'll get you your money, but, uh Well, you'll see What ain't right is borrowing money you can't pay back I guess, I guess, I guess You're correct, but, uh This, it ain't exactly right What we're doing You ain't the first to put his hand in the collection box And you won't be the last Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began Well, like I said Well, the morality of the matter is a little more confusing than that Okay You head on in the church, I'll keep watch Well, it ain't in there It's under here I'm digging up Mrs. Claypole Jesus Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need Oh, damn it There's a bunch of people here Oh, I got it I got it Look, you clear them off And I'll wait right around here But don't hurt nobody We don't want no fuss Don't be shy, ain't no one around Just my auntie Your aunt Get out of here, kids Move Come on I knew we shouldn't have been here You missed your chance, boy Ma'am Would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly It's about time this place got cleaned up Alright, now go watch the gate I'll get to this, uh Exhumation Oh, I marry her Oh, I won't happen This dude with me Gagach Oh, wait I'll pick you Go on Ah, I'll pick you I'll pick you A cleaned You want Watch Now How many Idub I love Olá, senhor. Eu me desculpe, ma'am. As igrejas são feitas para o trabalho de maintenance. Bem, é sobre o tempo, too. O lugar estava precisando de atenção e atenção. Isso demora de maluco. O lugar estava precisando de atenção. 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 Sim, é como é. Se as coisas foram feitas por merit, você e eu estaria fazendo coisas. Sim, sim. Uh-huh. Sim. Pessoas, as igrejas são feitas. Eu não me importo muito o que eles são. Nós estamos procurando uma privacidade. Você sabe esse cara? Boa. 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 Eu espero que essa peça está feita. Boa. 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 O que você achou? Ela tem uma broada aqui. Parece que as diamantes. Bem, isso vai acontecer. Agora, sai daqui. Por que alguém se vê você? Não acredito que chegou a isso. Ok, então... Am I de aqui? Isso é mais do que o que eu te dou. Eu acho que terminou essa missão. Eu acho que é isso. O que é isso? Não, não. Você dá merda? Calma, cavalo. Olha como se parece. Não acredito que isso funcionou. Você sabe o que você está fazendo? Eu sei como se cuidar de mim, meu amigo. Então, o que é o seu plano, então? O plano? Eu planeo não terá caído. Agora, escutem-se. Isso não é meu problema. Não temo de fazer nada. Estou aqui por agora, filha. Eu vou salvar aqui e continuar na próxima. Ai, como é que salva isso? Eu estou aqui. Tens! Ais! Eis! price